Música 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 Olá rapaziada, sejam bem vindos aqui no canal, hoje eu estou aqui, né, esperando a gravação, vamos pegar aqui a moto Vamos tirar aqui o som, vamos deixar para o carro, né, é mais ideal, né Sejam bem vindos aos novos inscritos e também as novas inscritas, valeu meus amigos que estão dando essa força aqui para o canal Isto nos motiva muito, vamos se arrancar, vamos pegar a S10, hoje eu vou cair na night Hoje vocês vão conhecer o meu carro, a S10 mais chave aqui do Brasil, é aqui do Brasil, mas estamos nos estates Vamos lá então, né, vamos pegar essa S10 muito chave, né, ela está no talento, né, vocês vão ver Vocês vão dar razão para mim, ela está no talento, até ela está com um ronco, rapaziada Vou pegar aqui o local para a gente ir Ela vai pegar aqui a outra casa nossa, né, outro apartamento Ela está no talento, a S10 Ela está com um ronco, né, ela está passando card aí em cima O God fez um tutorial belíssimo ensinando a pessoas que não sabem instalar o ronco e a Dedeon, beleza? E vai ter esse ronco aí, da S10 que vocês vão ver agora Depois desta game, não perca tempo, acesse aquele cara Vocês vão ver que poder botar este ronco maravilhoso também na sua caminhonete Aonde você querer botar, valeu? Vamos lá, vamos começar Pegando aqui a quebrada dos estates Vamos lá, vamos chegar Chegamos Não é muito longe, né Pronto Vamos entrar agora na garagem Vamos ver a S10 Está só num talento Olha só Está só num talento O ronco dela também O God me presenteou com esse ronco aí Olha que ronco Está chavosa demais Olha que coisa linda Vamos lá, vamos ver Sente aí É só um talento Olha que S10 S10 mais linda do Brasil Olha que linda Olha que chave Rapaz Essa S10 aqui Está Olha merece like Merece like aí no vídeo Essa S10 está fenomenal Vocês não acham, pessoal? Merece aí o like aí Olha que linda Vamos cair na Nike, pessoal Vamos soltar o som lá na orla da praia Olha que linda Luz de neon verde no som Acha rosa demais Aqui estamos nós Aqui já na praia Na orla da praia No estacionamento Aqui está o Deadpool Ele está tirando aqui Uma foto aqui E agradecendo a todos Que estão aqui No canal Dando essa força Para o God e para o Luke Valeu, Deadpool, também God, dedicado Essa gameplay A ti Ele vai estar no final Tá, rapaziada Apresentando A nossa nova casa Valeu Vamos cair na Nike Então Dá uma olhada lá A gente está tirando Acha a rosa do Nice, essa é a S10, vem! Acha a rosa do Nice! Se inscreva no canal. 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 Vamos abrir aqui. A gente está na hora da praia. Para quem está chegando aqui. Caiu de paraquedas. Estamos fazendo um som com a festa aqui. Na hora da praia dos estates. Dead Poe aqui está guiando aqui para nós. Vamos lá, Dead Poe. Dead Poe. A gente está na hora da praia dos estates. A gente está na hora da praia dos estates. Ah, não pode faltar, né? A gente está na hora da praia dos estates. A gente está na hora da praia dos estates. A gente está na hora da praia dos estates. A gente está na hora da praia dos estates. A gente está na hora da praia dos estates. Vamos queimar o pneu aqui, dá uma picada no pneu. Vamos lá da praia dos estates. A gente está na hora da praia dos estates. Gostei. E aí. A FU Aí fazendo o presente da futebol nós fazendo o longo dos batalhados a continua e agora o exercício da memoria da hora de ficar com a minha vida e essa sua casa o commemorou o caso o caso Equipe Trainer-Brasse E rapaz, chegamos aqui no apartamento, vamos acordar todos aqui, garré, vamos ficar se metendo. E assim, saída. Vamos a chegada no arro da praia. Chegamos. O S10 ali, a gente está olhando, os banistas ali, tudo de olho no S10. O S10 ali, a gente está olhando. Rapaziada, chegamos aqui na nossa nova casa. A S10 está lá, não vai ser a garagem dela aqui, ela só está provisório. Eu vou agora deixar com o Goldy, vamos subir lá em cima. O Goldy vai apresentar a nossa nova casa para fechar a festa este sábado com chave de ouro ou o dia que você estiver vendo. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Goldy, é contigo, meu amigo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, Luke. Oi, Goldy. Deixa comigo agora, Luke. Eu vou apresentar a casa. Que bom que tu veio mais cedo. Te amo, meu amigo. Estamos juntos, meu amigo. Estamos juntos, meu amigo. Ó, aqui é a sala de computador, onde a gente faz as computações. Aqui é a sala de estar com uma visão panorâmica. Olha que visão linda, ó. Ó, lá embaixo, ó, dá pra ver. É lindo. É linda essa visão aqui. Olha que visão linda. Junto com a sala de estar, né, que é a cozinha, onde a gente faz o rango. Aqui, cereal, fogão. Aqui é a adega, a gente não toma. Eu e o Luke, a gente não bebe. Aqui é o leite, aqui é os aparelhos eletrônicos, que tem outra visão linda também. Ele tem a garagem e mais esses dois andares aqui, hein. Vocês vão ver, esse é o primeiro andar, aqui de cima. Gente, agora vai descer. Vou mostrar aqui pra vocês a sala, telescópio. Aqui é a nossa sala, minha e do Luke. Que é a TV, pra assistir. Mas é claro que depois de uma festa aí, que teve aí com o Luke, todo mundo já tá tarde da hora pra dormir, né. Então eu vou desligar a TV. Vou desligar a TV, vou apresentar os outros cômodos da casa. Venham comigo, pessoal. Ó, outra visão aqui na sala, né. Dá pra ver tudo lá embaixo, ó. Muito lindo. Vamos lá. Ambulando por cima. Vamos descer. É pra cá. Tô até me perdendo aqui. Vamos pra cá. Lá é a sala de computação e o elevador. Ó, aqui pra baixo é o outro cômodo, a segunda andar. Olha que lindo. Aqui vem um quarto. Ó, né. Vem um quarto. O closet e o banheiro. Uma outra vista também. Aqui, linda. O Frank tá se machucando aqui. Tô querendo que ele sobe aqui em cima do banco. Mas tá ruim. Chega, Frank. Tá bom, a gente já viu. Vamos ver aqui, ó. Aqui é o quarto. Né. Aqui é o quarto. Aqui. Vamos mostrar o closet. Closet. Aqui é a vista também. Tem uma vista em todo lugar, né. No apartamento tem tanto em cima como embaixo tem vista. Aqui é o closet. Onde é trocadas as roupas do personagem Franklin. Aqui é o banheiro, banheira, ducha. O espelho do banheiro. Franklin arrumado na panca. Vamos lá. Aqui é um quadro desenhado muito lindo. Retratado aqui pelo canal Corrida. Valeu a todos vocês que estão acompanhando aqui, dando essa força pro Luke, pra mim, pra nós. Nosso meu muito obrigado. Nosso muito obrigado. Então esse aqui é o apartamento. Agora a gente vai pra garagem. Vamos finalizar lá com a S10 do Luke. Vamos lá pra garagem. Vamos pegar o elevador. Já estamos aqui, é o TR. Terceira andar aqui, ó. Nossa própria garagem para 10 carros. A S10 tá provisória aqui. Ela vai ficar lá naquela casa que começou na gameplay, onde o Luke foi lá. Que vocês viram. Lá é a garagem dela. Aqui só vai ser de carros importados, né. A S10 vai ser só na garagem de caminhonetes. E truques, né. A gente pretende ainda até comprar um caminhão ainda mais pra frente. Vamos ver como fica. Olha aí, ó. Foi então essa caminhonete aqui. Caminhonete. E que o Luke fez a festa com tanto carinho. Valeu. Nossa, muito obrigado. Vamos tirar aqui uma foto. Essa foto aqui. Para lembrar este dia da festa que ocorreu aqui em Corrida PC. Logo terá mais som na ola da praia. Não peca. Vai ser show de bola. Vamos fazer com muito som. Para alegria geral. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Aqui do God. Godiluz. Que o Pai Celestial abençoe mais e mais a sua vida. Valeu. A S10. Um forte abraço. Deus abençoe. E até mais.